aqui tá menos vento, né? Aqui tá menos vento, Thiago Fala guerreiros, eu sou o Thiago Curacão e seja bem-vindo a mais um vídeo galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais exploração, mais uma lenda nova que foi passado pra gente Thaís, que casa, hein? Que casa, e pessoal, vocês estão aqui dando muito valor nesse casal curacão que tá trazendo lenda pra vocês toda semana toda semana lenda nova, e pessoal, essa casa aqui, acho que deu pra ver ali por fora mais ou menos, né Thaís? deu, Thiago, deu sim aqui ó, foi nos passada a chave e pediram pra gente vir investigar essa casa, né Thaís? isso aí pediram pra gente vir fazer uma investigação, porque dizem que essa casa aqui é muito assombrada ninguém quer morar nela, né Thaís? e dizem que aqui o pessoal vê uma criança dentro dessa casa, um fantasma de uma criança o que será, Thaís, que você acha que aconteceu aqui? então, foi falado pra gente, pessoal, que é uma criança, atormenta esse local a gente não ficou sabendo muita coisa daqui, né Thiago? vamos conversar com mais vizinhos daqui mas a gente vai primeiro conhecer essa casa aí é isso aí, a gente vai fazer o reconhecimento da casa vamos ver como que é essa casa, sentir o clima dela por dentro pra gente estar voltando aqui de madrugada, às 3 horas da manhã e fazer a investigação chamar, ver se a gente consegue captar essa criança aí pela câmera, né Thaís? se tem alguma manifestação, tentar descobrir a história do local porque passaram a chave pra gente e pediram, né Thiago? pelo amor de Deus, vai lá e tenta descobrir o que tem nessa casa, né Thaís? isso aí então a gente vai ver hoje como que é essa casa então já deixa o like, se inscreve no canal se inscreve no nosso canal também principal que é o Thiago Furacão, o link tá aí na descrição que a gente vai vir aqui às 3 horas da manhã pra fazer a investigação sobrenatural e pra você não perder bora lá Thaís? vamos lá então bora pra mais exploração Thaís, pelo jeito aqui era uma garagem, né? eu acho que aqui era uma garagem mas dá pra ver que foi construído depois, né? porque aqui é cimento e aqui é... as madeiras estão até meio destruídas, né? tá tem um pneu aí, ó é? tem tem tentando dar uma olhada assim ver se a gente não vê alguma marca, alguma coisa analise muito bem, né Thaís? sim vamos lá? vamos lá só pra fazer alguma coisa aqui Thiago, só te deram uma chave daqui? só, se não, passaram essa chave aqui pelo jeito a fechadura foi trocada, tá vendo? tem um papel muito novo ó, tá trancado talvez a fechadura antiga não funcionava eles trocaram pra trancar ó, e aqui era bem bonitinho, né Thiago? ó, tinha um quintalzinho aqui, ó ó, vamos abrir meu Deus do céu pessoal, lembrando se você tem alguma casa aí em algum sítio que é assombrado e você não sabe quiser passar pra mim, a Thaís investigar, né Thaís? que for daqui da nossa região, né? que for da nossa região aqui do Paraná manda no meu Instagram muita gente tá passando locais pra gente investigar porque é assombrado pra gente tentar descobrir a história, né Thaís? isso aí meu Instagram tá aí na descrição também licença dá licença nossa, já tem imóveis, cara imóveis ó, tem uma chave aqui cadê? ah, talvez pode ser uma da outra porta olha a outra porta como tá fechada pois, ó o que? lápis, deixa eu ver acho que é um negócio aqui de criança, hein, cara o que? hum, um brinquedinho obrigado por me ajudar a crescer mãe foi isso? não sei no final que você pegou esse negócio aí é uma criança? acho que devia ser uma lembrancinha de dia das mães, sabe? oi? é uma criança? será que foi que eu pegou aquele ali? não sei aquela lembrancinha é sua? cara, eu me arrepi você que entregou pra sua mãe? meu Deus do céu eu posso entrar no quarto? é quarto, hein? tem que ser, né? posso? me dê licença meu Deus não tem janela aberta olha como que tá abafada aqui dentro é isso? pode ser, a porta voltou mas quem que abriu? que estranho, hein, cara oi? olha, a janela não tá aberta tem onde entrar vento esses buracos aqui não iam entrar vento olha, tá abafado demais olha, tem uns brinquedos aqui, ó brinquedos? é de moto, né? cara do céu tá abafado aqui tá aí, você viu? foi falar daquele ne... o que? o que que é? olha, Thiago escova de dente? hum hum olha aqui, será? parece que é olha, tem gente de aranha aqui dentro essa casa aqui, pelo jeito, faz muito tempo que tava assim, hein? então, Thiago, abre essa porta aí, ó tá abafado? tá abafado tá abafado aprendi que não sei quase nada que sempre precisarei aprender você quer ler, Lê? minhas vistas aqui, tá? aprender que não sei quase nada que sempre precisarei aprender que sempre precisarei aprender que a vida é muito curta e que não dá tempo a perder percebi que às vezes é difícil sorrir que a vida faz jogo duro mas eu não vou desistir entendi que quando sofro eu aprendo que a dor me ensina a viver e que a vida é linda descobri uma coisa bem legal que Deus e eu temos algo em comum ambos gostamos da mesma pessoa, você cara, que mensagem sinistra, hein? que estranho, né? essa é uma coisa, né? falando de dor, as coisas, cara estranho, né? em cima não tem nada cara, que sinistro, hein? que sinistro olhando isso aqui parece parece ser de menina eu tô suando aqui dentro, cara aqui tá muito abafado, cara olha a porta aqui, galera olha aqui tá parado foi noite mexendo aquilo lá, cara então vamos olhar pra lá? ela vai ter que voltar essa semana aqui pra investigar esse local de noite não fecha encosta forte, Thiago eu tô com medo e aqui é o que? e aqui é o que? um quarto? tá indo aqui nossa o que que é isso? é um filtro do vento filtro de vento? do vento? que eles falam? eu não sei eu acho que era tá de susto, velho olha o espelho o quarto pequeno é esse, né cara? um falho um vidro molado que sinistro tá caindo essas essas paredes esse quarto aqui é mais pequeno, né? aparentemente olhando assim, Thiago aquele quarto parece ser de paz e esse daqui de filho, né? sim filho, filha, não sei sim mas cara, essa casa aqui é sinistra, velho o que que será que aconteceu aqui com uma criança que lamenta, gente? que banheiro você viu o piso inteiro da casa? não é sualho geralmente umas casas antigas sem sualho o que que você falou? qual foi a pergunta? o que será que aconteceu aqui? ah é um banheirinho simples não tem nem piso nas paredes deve ser uma família humilde, né? nossa, tem um monte de aranha aqui deixa fechado e aí aqui talvez, Thiago foi construído depois certeza, né? foi construído depois da casa de madeira sabonete a caixinha lá em cima cara, eu tô me sentindo com falta de ar nessa casa abafado também abafado galera, vocês não tem noção, aqui tá muito abafado, cara olha aqui aqui era a cozinha grande também, né amor? grande uma cozinha bem grande deixa fechado 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 e essa porta aqui tá trancada ó será que tem tanque alguma coisa aqui, amor? deixa fechado ah, mas o miguelo tá estourado ainda não mas ela tá roubando? ah, tá, tá bom nossa, tem mais um cômodo ali, cara olha lá então o que é aí? olha que susto a porta aqui, ó foi a porta? oi? que susto quase que de abelha você quer que venha aqui? tá aqui acima ali nossa, tem uns calçados aqui, Thiago então, cara olha isso tu tem como ir te entrar aqui, véi nossa, tem uns negócios aqui, cara lata de tinta ó, um fone de ouvido ó, Thiago eu tô citando barulho da vida não sei se é dentro da casa eu também tô citando fecha esse aí olha aqui, era tranca, Thiago? então vamos voltar aqui de essa semana? vamos pessoal que casa sinistra eu achei impressionante na hora que eu peguei aquele negócio aquela porta começou, né? começou como se fosse um sinal você viu com a janela fechada abafado lá dentro abafado não tem ventilação dentro dessa casa não teria como alguma coisa abrir até isso não foi impressionante, cara foi impressionante a gente vai estar voltando aqui nessa casa pra fazer a investigação é... provavelmente a gente vai vir essa semana Thais vamos tentar descobrir a história dessa casa sim vamos ver se a gente consegue falar com algum vizinho se tiver aqui por perto tentar saber mais sobre se alguém sabe alguma coisa sobre essa casa isso beleza? aham galera, se você gostou deixa o like se inscreve no canal se não for inscrito e até a próxima e se vocês quiserem que a gente volta de madrugada aqui comenta bastante nesse vídeo, pessoal comenta aí bastante até a próxima tamo junto, é nóis falou fui